E aí, rapaz, o que foi que aconteceu? Jorge, meu amigo, não que não seja um prazer tê-lo aqui, é um prazer sempre, mas o que foi que aconteceu com o nosso amigo Otávio, a Marinete não funcionou de novo, foi? Olá, Douglas Cordeiro, muito boa tarde pra você, aos amigos de casa. Olha, eu recebi ali a informação de que ele tá fazendo outros trabalhos em Campo Maior, não pôde estar aqui e ouvir aqui pra essa missão, né, de substituir o nosso grande amigo Otávio Neto, que tá em Campo Maior nos acompanhando nesse exato momento. Aí no dia que é pra fazer, viu, o nosso trabalho é o homem arruma-se isso fora, então não dá, hein? O Jorge fica sobrecarregado, rapaz, tem que fazer as lives do portal dia.com, e notícia não tem hora pra acontecer, acontece, o Jorge tem que estar no ponto pra entrar ao vivo, e o Jorge tem que estar aqui, é, Otávio Ribeiro, é só acumulando patrimônio lá e tal, e nós aqui na luta, no lugar dele. Mas é um prazer receber o Jorge, Jorge que só vem às sextas, né, vem de regra, mas nos brindando aqui com sua presença nessa terça-feira. Ô, Jorge, vamos lá, quem é que tá no TP lá, hein? Tão dormindo lá, viu, hoje? O negócio lá tá, deram um rivotril lá, hein? Gutenberg, meu filho, vamos lá, vamos botar o negócio pra funcionar. Olha, acusado de assassinar, ex-companheira, na frente dos filhos, é condenado a 22 anos de prisão, pra um crime bárbaro, o Piauí todo acompanhou, Jorge. Assassinado na frente dos filhos, quer dizer, além do assassinato em si já ser um crime hediondo, na frente dos filhos é pior ainda, né? Pois é, Douglas Cordeiro, mais uma vez, boa tarde a você, e a todos que nos acompanham aqui pela O Dia TV. Pois é, esse caso aconteceu em 2017, e a sentença só saiu essa semana pela justiça. E a gente tem lá no portal dia.com essa informação, a gente tem o nome do réu. O nome dele é Erinaldo Barbosa dos Santos, e ele foi condenado a 22 anos de prisão, como você falou, por matar a ex-companheira na frente dos filhos. Esse caso aconteceu no município de Emanuel Mídio, que fica a cerca de 453 quilômetros aqui da capital. Ainda de acordo com as informações que constam no processo, Douglas, esse crime aconteceu em 2017, gerou muitas repercussões, e tudo isso a justiça acatou essa denúncia, depois que o Ministério Público ofereceu, de fato, essa investigação, essa denúncia desse feminicídio. Inclusive, o réu foi representado pela promotora Naira Portela, que fez aí, presidiu esse plenário da sessão do Tribunal do Júri, aqui em Teresina. O fato é que essa decisão já saiu, nesse mês aqui no estado do Piauí, de um crime que aconteceu em 2017, quando a mulher foi morta na frente dos filhos, e como você falou, esse caso ganhou bastante repercussão. Mais uma informação em relação a esse caso, é que o Erinaldo, o réu desse processo, já deve começar a cumprir essa pena em regime fechado, e no portal dia.com a gente tem mais informações sobre esse assunto. Douglas? Não, isso é... Ô, Jorge, vamos tratar de outro assunto aqui, é que eu estava discutindo aqui o Jornal Dia, com o Eliezer e o João Magalhães. Transporte Público, Teresina, inclusive tem até essa fiscalização, o povo querendo saber. Efetivamente, esses ônibus foram adicionados? Jorge? Pois é, Douglas, essa é uma reivindicação tanto da população, quanto da categoria, né? Mas, segundo a S-Trans, esse incremento na frota do transporte público, é de 20 ônibus, já a partir dessa terça-feira, dia 9. Essa informação foi confirmada pela S-Trans, a gente conversou com o superintendente, Bruno Pessoa, que informou que essa decisão, desse incremento da frota de 20 ônibus, já a partir de hoje, já havia sido acordada com os trabalhadores, juntamente com o CETUT e o sindicato, que é o sindicato aí que representa os empresários. Essa medida tem como objetivo, Douglas, dar mais ônibus à capital, desafogar essa demora das pessoas nas paradas de ônibus, e a ideia é que esse incremento na frota do transporte aconteça mensalmente. Nesse mês, foi 20 ônibus, a expectativa é que no próximo mês também seja mais 20 ônibus adicionados aí à nova frota, e até o final do ano, segundo a S-Trans, mais de 300 ônibus coletivos devem circular aqui na capital. Outra informação é que também esses coletivos completam aí todas as zonas da capital, Zona Sul, Norte, Leste e Sudeste. Então, é interessante que esses ônibus sejam divididos, e sobre a qualidade, Douglas, a gente também tem informação lá no portal. São ônibus novos, alguns deles já são ônibus coletivos novos, outros deles passaram por manutenção, manutenção aí nos bancos, ar-condicionado também, que já devem começar a ser colocados para a população à medida que esses ônibus forem chegando e essas manutenções foram feitas. O fato é, é que esses ônibus já devem, a partir dessa terça-feira, já estarem disponíveis aí para a população em todas as zonas aqui da capital. Finalizar uma notícia que é incrível, assim, se chama atenção, né? Porque se eu vir falar de seca, praga de gafanhoto, praga de lagarta, mas mosca prejudicando a produção no sul do Piauí, Jorge? Pois é, Douglas, esse fato repercutiu bastante nas redes sociais, bem como também aqui nos veículos de comunicação. Como você falou, a gente já presenciou, Douglas, pragas de insetos, vários outros animais também, mas de mosca é uma coisa que, de fato, repercutiu, viu? Esse caso aconteceu no município de Pionono, Ipiranga, e de acordo com as informações que a gente tem, essas pragas atingiram aí essas regiões do sul do Piauí, e claro, prejudicaram muitos produtores. Essa praga, inclusive, essas moscas já haviam sido encontradas outras vezes nessa região, e aí, Douglas, elas voltaram a prejudicar esses agricultores. Ainda de acordo com a informação que a gente tem da defesa agropecuária do estado do Piauí, segundo o Paulo II, essas moscas já impediram aí o desenvolvimento dessas safras que estão sendo prejudicadas. E aí, também, no portal dia.com, há duas consequências, segundo a secretaria. A primeira delas seria esses ataques a essas culturas, e a outra hipótese de investigação é que essas moscas já existiam na região sul do Piauí, segundo o governo do estado, mas acabaram ali se adaptando a essa plantação e destruindo todo esse manejo de feijão no sul. O fato é que agora esses produtores estão recebendo o apoio do governo, justamente para que essa praga seja controlada e serem também minimizados esses prejuízos lá no sul do Piauí por conta dessas moscas que têm atacado aí as safras de feijão. Douglas. Todas as notícias se acompanham no www.portaldia.com. Está aí, viu? Formato novo, layout novo. Coloca na tela aí, Rafael, o endereço www.portaldia.com. Vamos lá. Olha aí. Está vendo aí? É isso mesmo, Douglas. A gente está com um novo layout, mais moderno, mais bonito, mais atraente e, claro, dinâmico. O que não muda aqui no nosso sistema de comunicação é, claro, a nossa credibilidade e o compromisso em levar informação para quem está aí do outro lado, seja através da nossa Udia TV, do portaludia.com, da rádio e do nosso maior líder em credibilidade, o nosso Jornal Udia. É tudo informação e no portaludia.com a gente está com esse novo layout para você que está do outro lado conferir agora mesmo, né? E aí